Réveillon chegando, final da Copa do Mundo de 2022 também, já sabe né, o brasileiro gosta de fogos de artifício e vai ter. E aí, o seu pet já tá bem sensibilizado, tranquilo com essa ideia? Vamos resolver isso uma vez por todas? Fala Matilha, Luiz Uco na área e eu sei que já temos vários vídeos sobre esse assunto aqui no canal e eu vou até matar agora o nosso editor, o Mateuzinho, pra poder achar todos esses videozinhos e colocar aqui na tela pra vocês com o link na descrição também. Mas hoje eu vou passar uma dica extra que você ainda não testou e que não está nesses vídeos também. Pessoal, fogos de artifício ainda deixam os nossos pets super estressados, super medrosos, inseguros. A gente tem que resolver esse problema de uma vez por todas. Com toda certeza, se o seu pet ainda sofre com esse problema e você tá vindo procurar esse vídeo, é porque você não me acompanha. Vem aqui no YouTube, nem no Instagram, TikTok e mais, porque eu passo muitas dicas pra acabar com esse tipo de problemas e muitos outros. Então, fico com o convite pra você. Se inscreva aqui no canal, aciona as notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário e também compartilha esse vídeo com todos os seus amigos que possam estar passando por esse mesmo perrengue. E também, pessoal, me acompanha nas outras redes sociais, estão todas elas aqui na telinha, Instagram, TikTok, Twitch, tudo. Pra você poder ficar comigo, um monte de conteúdo, cada dia melhor. Já falamos da sensibilização? Já. Aquela ideia de você colocar na sua televisão ou na caixa de som, o som dos fogos de artifício rodando, estourando e tudo mais. O seu pet ficando cada vez mais relaxado. Já falamos também que a educação básica é extremamente importante pra manter o seu cachorro super seguro e confiante e saber responder alguns comandos na hora que os fogos de artifício estão acontecendo, deixando ele cada vez mais de boa. Já falei de atrelar exatamente o som da televisão com treinos na sua casa de forma teatral pra facilitar todo o entendimento do seu pet. Até já falei do talent touch, daquele laço que você pode fazer no cachorro pra deixar ele relaxado, pra deixar ele de boa e que realmente ajuda. Só que hoje a dica é ainda melhor pra você que ainda tem problemas com o seu cachorro com fogo de artifício, trovão, raio, lâmpagos, sons estranhos na rua e que ele ainda está super sensível a todas essas ideias. Na loja Luizuplo você encontra os melhores produtos pra poder deixar o seu pet cada vez mais educado e tranquilo, igual o que ele está querendo falar aqui nesse vídeo, né? Então já sabe, muito fácil, loja.luizuplo.com.br. O link vai estar no primeiro comentário fixado aqui no nosso vídeo e vem comigo pra ter cada vez mais qualidade pro seu pet. Galera, a gente sabe que exercícios físicos e exercícios mentais são muito importantes para os nossos pets. Na verdade, isso eu já falo há mil anos aqui no canal. Só que uma coisa que é muito importante nesses dias que a gente sabe, que a gente tem certeza que teremos queima de fogos, que teremos barulho e tudo mais próximo à nossa casa e que os nossos pets ainda sofrem com isso porque você, doutor, ainda não colocou em prática todas as dicas que eu já passei aqui. Existe uma ideia muito legal pra te colocar em prática que vai facilitar em muito esse momento, esse período do dia em que o seu pet passaria um perrengue gigantesco, só que hoje não passa mais. Então a dica de hoje pra você acabar com esse problema é simples, vamos praticar exercícios físicos e mentais antes da queima de fogos. Não adianta você querer fazer nenhuma grande ação no momento que o seu cachorro já panicou, na hora que os fogos já estão sendo acendidos, na hora que eles já estão estourando ou no meio de uma chuva com trovões, relâmpagos e raios. Você tem que sempre se antecipar a isso. Então você sabe que no jogo do Brasil vai ter fogo de artifício quando ele fizer gol? Então 10 minutos, 20 minutos antes do jogo começar, você vai preparar o seu pet, fazer exercícios físicos e mentais pra ele, pra ele estar cansado na hora que começar o jogo do Brasil. Dessa forma vai facilitar em muito o entendimento dele. E aí ele vai conseguir ficar cada vez mais de boa. Quando o seu cachorro tá com energia máxima e o medo bate, aí ferrou. Ele vai querer pular a casa, vai querer pular a muro, vai querer parar pelo portão, um monte de coisa. O cachorro até se deslacera por conta disso. Só que se ele tá cansado, fica muito mais fácil você conseguir contornar essa situação. Não tô falando só de exercício físico, passeio, par do caidão. É treino mesmo. Pegar seu cachorro, ensinar os comandos básicos essenciais, entra no canal do Izuku, põe lá na playlist de comandos, ensina um comando novo pra ele. E também os exercícios mentais. Usar ali, ítens de enquecimento, chifre, casco, osso, quebra-cabeças. Quando o seu cachorro ficar um tempão ali, um tretido com aquilo, ele vai cansando também. Você faz um mix disso tudo, na hora do vamos ver, tudo vai ser muito mais suave, vai ser tranquilo pra ele. Fechado, espero que vocês coloquem em prática mais essa dica. E vamos com tudo, pra cada vez uma qualidade melhor pro seu pet. E antes de você pular pro próximo vídeo aqui do canal, não se esquece de se inscrever, acima as notificações, deixar like, comentar e compartilhar esse vídeo. E claro, me siga em todas as redes sociais, Instagram, TikTok e tudo. Pra você ficar por dentro de todos os conteúdos que eu gero pra você diariamente. Vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!